Vereadores aprovaram a instalação de uma comissão processante que pode levar à cassação do prefeito de Pirassununga. Ele já tem a perda do mandato através da justiça por improbidade administrativa. Apesar do assunto ser polêmico, a sessão transcorreu num ambiente de total normalidade. Mesmo com as galerias tomadas por munícipes, apenas alguns cartazes contra o prefeito foram exibidos. O pedido para a instalação da comissão processante contra Demir Alves Lindo foi do vereador Edson Sidney Vick através de ação proposta pelo Ministério Público. O chefe do executivo teria insinuado sexualmente mulheres e uma criança dentro do próprio gabinete. Esse fato vem desde 2005. Antes da matéria ser colocada para votação, ocorreu apóstolo suplente do vereador Vick, impossibilitado de votar por ser o autor da denúncia. Em seguida foi lido o relatório do impetrante, que destacou os vários casos de assédio do prefeito às mulheres, que o procuravam no gabinete. A compareção, então, ao gabinete, ao lado da senhora Ministra, o prefeito recebeu um termo no canto da boca, não tendo reação, foi entrevistado normalmente, mas ao final, mais uma vez, o prefeito recebeu outro, bem no canto da boca, sentindo-se confundida, decidiu não fazer nada. Depois de saber das denúncias de outras vítimas, de imprensa, e por solidariedade, a vítima do caro decidiu dar prago o retiro de convenção. Ficou decidido que a votação seria nominal e, em menos de 20 minutos, sete vereadores optaram pela abertura do processo. Foram apenas dois votos contrários. O único incidente foi para a escolha dos três membros da comissão processante. Um deles pedia a exclusão no sorteio do parlamentar pertencente à área do prefeito, fato que foi negado pelo presidente da Câmara. Os dois, por coincidência, acabaram sendo sorteados. Para o vereador autor da denúncia, a posição da Câmara foi coerente com os atos praticados pelo prefeito Ademir Alves Lindo. Todos os vereadores se posicionaram de uma maneira realmente positiva, porque, na realidade, não é concebível que uma cidade como Piracununga possa ter um prefeito nessas condições e cometer os atos que ele cometeu. Existiu a falta de coragem um pouco mais rápida e o judiciário mais rápido, por isso que se demora tanto. É isso que a gente pede para a atual situação do país, que tudo corra rápido, para não acontecer como aconteceu dessa vez. Não queremos mais isso para o nosso município. Os três vereadores que compõem a comissão processante terão, a partir de agora, 90 dias para investigar o caso e somente depois apresentar o relatório ao plenário, quando então será decidida ou não a cassação do mandato do prefeito. As conduções dos trabalhos realmente foi como tanto eu como a assessoria nossa planejamos, para que fizesse uma sessão tranquila, em partes mesmo sendo uma abertura de uma comissão processante, mas que fosse feita da melhor forma possível, respeitando o regimento interno e as leis. Luiz Fernando Luff, de Piracununga, para o Jornal da Clube. A assessoria jurídica do prefeito de Piracununga, Ademir Alves Lindo, informou que já está adotando as providências para recorrer da decisão.